E aí, pessoal, é Viviane. A aula de hoje vai ser a aula mais informativa desse curso e vai ser a aula que mais vai te economizar dinheiro. Como assim, Viviane? Porque ouvindo os conselhos dessa aula aqui, vocês vão evitar jogar muito sabonete fora, tá? Há muita receitinha que vocês vão fazer e vão falar, aí, como é que faz isso? Volte nessa aula e assista ela novamente. Dê o seu joinha aí e se inscreva no canal, que é essa aula que vai te salvar. Não é uma aula muito ilustrativa, apesar de que é uma aula sobre aditivos de sabonete, cores, enfim. Mas não vai ser uma aula ilustrativa, não, porque eu não tenho os recursos aqui onde eu tô gravando pra poder mostrar tanta coisa. Mas eu sei que a maioria de vocês gostam, né, mesmo sendo um sabonete natural, gostam de coisas bonitas. E não é o caso desses meus sabonetes. Mas bora lá, tá? Aditivos são as coisas que vocês colocam no sabonete pra dar propriedades ou pra ficar bonito mesmo o sabonete, né? Então, assim, o que é que eu posso estar colocando no meu sabonete, por exemplo, é pra dar cor, né? Pra dar cor de uma forma natural, tá, gente? Eu vou falar da artificial também, porque no Brasil é 95% sendo natural, 5% vocês podem esculhambar. Então, pras pessoas que queiram esculhambar, eu vou dar as dicas. Pode usar corante pra sabonete? Pode, tem que ter certeza. No Brasil, tá? É fora do Brasil, é natural, é natural. Não se pode colocar coisa sintética em coisa natural. As coisas pra sabonete, você tem que ver se elas vão dar, se elas foram feitas pra glicerinado ou se elas foram feitas pra tanto glicerinado quanto processo a frio, processo a quente e tudo. As quantidades vão depender do seu fabricante, tá? E mais nada. Outra coisa que você pode estar usando são as micas. As micas são minerais que tem um brilhozinho parecendo purpurina. Então, é uma pequena controvérsia, né? Porque então eles colocam tinta, né? Coloca corante sintético nesses minerais e eles ficam todos coloridinhos. Então, você pode ter mica de tudo que é cor, tá? O problema das micas é que às vezes a cor não fica o que é. Muitas vezes você vai comprar uma mica de uma cor e ela não vai ficar aquela cor esperada, tá? Por exemplo, eu nunca tive sorte nem com os vermelhos nem com os verdes, tá? Outras cores até funcionam bem. Você vai ter que estar fazendo seus testes porque isso vai depender do seu fornecedor também que tipo de tinta ele misturou na mica. Tá? Então, façam pequenos testes pra saber se vai dar ou se não vai dar. Outra coisa que você pode estar colocando são os pigmentos, né? Os óxidos. Os óxidos, eles tendem a vingar. Tendem a ficar a cor que é. Por exemplo, os vermelhos são vermelhos, os marrons são marrons, os pretos são pretos. Você coloca no sabonete, o que você vê é o que você leva. Geralmente, eles são muito bons nesse sentido, tá? Mas, eles, quando você vai misturar eles, eles são difíceis, custosos de misturar, tá? Tendem a empelotar. Então, pra isso não acontecer, você vai estar misturando 3 quartos de um copo, né? De óleo ou de glicerina e uma colher de chá de pigmento. Você faz essa mistureba e depois usa essa mistureba no seu sabonete pra poder dar cor, tá? Ele não mistura na água e não mistura no óleo. Então, nem tentem porque vocês vão gastar dinheiro à toa, tá? Pra misturar no óleo, gente, o óleo tem que ser um óleo de qualidade, não pode ser óleo de fritura também, não. Recomendo o óleo de granha de uva, porque ele é mais levezinho, então ele funciona muito bem e ele é mais clarinho. Funciona muito bem pra isso. Aí você tem, né, outras cores, coisas naturais, coisas que você encontra na sua cozinha, tipo açafrão, urucum, cacau, né? Enfim, tem outras coisas, algumas raízes, tipo o alcanete que faz o lilás. Então, você tem que estar fazendo o teste de quantidades. Geralmente, quando são sementes e raízes, você mistura, deixa macerado no óleo por alguns dias e você vai ver que aquela tintura daquela coisa vai sair no seu óleo e depois você usa o óleo pra fazer o sabonete, tá? É assim que faz. Tem coisas também, por exemplo, cenoura, deixa o sabonete meio que laranja, óleo de dendê, deixa laranjinha, sabe? Tem coisinhas assim que são naturais e que são de fácil acesso pra você estar colocando cor no seu sabonete. Uma coisa que muita gente gosta de colocar também são as sementes e as flores, tá? Isso também é muito bom. Bom, mas antes de estar falando sobre isso, tá? Pra não perder o foco aqui, vamos estar falando das cores. Por exemplo, o amarelo. O amarelo, o açafrão, as gilas, micas, óxido de ferro, tudo dá uma cor amarela, é uma cor fácil de conseguir. O azul, por exemplo, já é mais difícil. Você vai achar um ultramarinho, ultramarino azul. E o ultramarino, ele tem uma, ele tem uma aparência de mica, mas ele é um óxido. E ele tem, ou seja, ele é mais natural, né? E ele, mas ele tem um cheiro de enxofre, tá? O cheiro, ele muda com a cura do sabonete. Mas, eu não gosto não. Depois, uma outra opção pra colocar azul, é o pó de índigo. Você coloca poucas quantidades, porque ele tende a manchar muito, tá? Quando você for tomar banho, ele vai sair a corzinha dele. E também, não adianta nada, por exemplo, você misturar pó de índigo num sabonete dessa cor, porque ele não vai ficar azul, porque ele vai ficar verde. Então, cuidado com isso daí, gente, por favor. Use o sentido comum, com o bom senso, tá? A cor branca, a melhor forma de fazer a cor branca é você usar óleos claros, pra depois, por exemplo, olha, ficar uma cor mais branca usando óleos, simplesmente óleos. Esses são sabonetes que eu não coloquei nada nele. Não sei nem por que que eu escolhi esses pra colocar, e era o que eu tinha. Mas, enfim, mais uma jeito de clarear é o dióxido de titânio, né? Que é difícil de dissolver, viu, gente? Esse é difícil de dissolver, dá uma trabalheira danada. E a medida que você vai fazer com ele é uma colher de dióxido e uma colher de óleo, tá? Aí você vai misturar isso daí e vai colocar na sua receita. Mas, tem uma coisa. Se você colocar muito, ele pode te dar um efeito craquelado. Ele pode craquelar e, às vezes, o efeito você gosta dele e, às vezes, nem por isso, né? Então, só há que ter essa consideração. Outra forma de deixar o sabonete branco é o óxido de zinco. O óxido de zinco, ele é ótimo pra pele. Ele clareia o sabonete e tal, mas só que tem um problema com ele. Se você colocar pouca quantidade, ele fica difícil de clarear. Se você colocar muito, ele fica estranho. Parece que fica oleoso, parece que fica uma coisa que não tá certa. A parte que coloca zinco nele, ela fica mais mole. Então, é uma coisa que das experiências que eu fiz, eu não gostei, tá? A cor cinza, existe a gila cinza, existe mica cinza. E se você colocar pouco carvão ativado, também fica cinza, tá? Cor laranja, como eu disse, tem o azeite de dendê, a semente de urucum. É você usar cenoura, entendeu? Se você for usar, por exemplo, a semente de urucum, corante, né? Você tem que colocar ele macerado em óleo. Eu prefiro macerar em óleo de oliva, tá? E pra fazer isso, você coloca 10 gramas de sementes pra 50 gramas de óleos. Presta atenção nessa informação, pessoal, porque eu não vou colocar na descrição. Se tiver dúvida, pode sempre voltar e ver o vídeo outra vez. A cor marrom é uma cor que é mais fácil também. Por quê? Por exemplo, muita coisa oxida e vira marrom mesmo. No caso, por exemplo, o suco de beterraba, por exemplo. Se você colocar um suco de beterraba no seu sabonete, acredite, vai ficar marrom. Não vai ficar rosinha nem nada. E o hibisco, a mesma coisa. Então, muita coisa que for oxidar, vai ficar marrom. Às vezes, você nem quer que fique marrom e vai ficar marrom. Mas, se você quiser, de propósito, que fique marrom, você pode colocar uma gila marrom. Pode colocar também a borra do café pra ficar marrom. A borra do café sendo o café já passado, né? Aquela borra mesmo, que você vai jogar fora. E tem que ter o cuidado, porque se você colocar muito, vai ficar muito esfoliante. Então, não vai ficar um banho agradável, tá? Muito esfoliante também não é legal. O cacau também importa. Também pode ser misturado em óleos e adicionado depois do traço. No entanto, pra ser honesta, eu detesto, porque fica com cheiro de chocolate queimado. Aí, você vai ter que colocar muito óleo essencial ou fragrância pra tirar esse cheiro nojento. Pra ter a cor preta, você pode estar usando carvão vegetal em pó, misturado com água mesmo. Você pode conseguir misturar ele no óleo, gente. Mas tem um problema. Quando você misturar ele na água da lixívia, por exemplo, ele fica uma cor mais forte, tá? Então, por exemplo, eu prefiro misturar na água da lixívia o líquido, né? Na lixívia o carvão ativado. O carvão ativado, gente, é aquele que você compra na loja de saboaria, loja de cosméticos. É aquele. Não é aquele que você fez churrasco sobre o carvão, você vai colocar lá, não. Não dá, tá? Pela questão dos químicos que pode ter no coisa. E também pela temperatura que é feita esse carvão, tá? Não entendo muito bem dessas coisas, mas é assim que é, tá? Não dá pra inventar essa moda, não. A cor rosa, geralmente, se obtém da argila rosa. A beterraba e o hibisco, como foram ditos, eles ficam marrons, eles não ficam rosas, tá? Pra ter uma cor salmão, a ideia é colocar a paprika doce em pó, misturadas com óleos. A paprika com picante não pode, porque dá alergia. E a canela também fica com a mesma cor de salmão, mas também dá alergia. Então, cuidado com isso aí. A cor verde, a mais usada, é a espirulina, né? Mas fica com cheiro estranho. Então, eu, por exemplo, detesto, não uso. Eu gosto mais, eu prefiro usar a argila verde. Também tem o óxido de crombo, que é em pó, que também é. Mas a minha favorita, e prestem atenção mesmo, é que isso daí ninguém fala. Não tem aquela planta dente de leão? As folhas delas são cheias de nutrientes pro sabonete. Se você macerar ele no óleo, vai soltar a cor verde, vai ficar um verde bem legal, bem saliente no seu sabonete. A cor vermelha, você tem que usar óxido de ferro, né? Ou então a argila vermelha também funciona. O lilás é a raiz de alcanete. Então, se você souber outra coisa que dá cor, por favor, deixa aí no comentário pra ajudar o pessoal, tá? E me ajudar também. Não, eu não vou fazer muito sabonete de... De concorso, mas enfim. Agora, há outros aditivos, né? Pra ser usado na saboaria. Por exemplo, tem muita gente que gosta de colocar lavanda, é... Aquela sementinha, né? Aqueles brotinhos disso. Flores secas, enfim. As flores secas, pessoal, a maioria delas, eu vou dizer assim, quase 100%, em contato com a soda, elas vão oxidar, vão ficar ou marrom ou vão ficar amarelas. Fica horrível. Então, não vale muito a pena usar, não. E, por exemplo, se você colocar aqui, por exemplo, aqui dentro, lavanda ou alecrim ou qualquer coisa, a hora que você corta, além de oxidar, fica parecendo cocô de rato, a hora que você for cortar o seu sabonete, você vai criar riscos no seu sabonete, tá? Riscos horríveis a hora que for cortar. Então, assim, não vale muito a pena estar colocando esse tipo de ervas aqui dentro, não. A única que fica assim, e não dá esse efeito, que fica suavezinha, e depois a hora que você vai cortar, ela não fica assim, coisa. E também... E também não oxida. São a salsa e o coentro, essas coisas, assim, que já foi desidratado. Aqueles potinhos que a gente compra pra cozinha que já foi desidratado. Ele pode ser usado no sabonete, mesmo dentro, que ele não vai ficar com cor esquisita, não. Vai ficar mesmo verdinho. E a calêndula também vai ficar, mesmo amarelinho da calêndula, vai ficar com cores excelentes. Agora, a camomila, ela oxida, fica amarelada feia, mas fica feio, fica oxidado. A lavanda fica horrível. O alecrim fica horrível. Então, assim, pense muito bem antes de colocar, tá? Isso no processo a frio. No processo a quente, é outra conversa. Porque você vai colocar depois que já saponificou. Então, não tem só a da ativa. Mas a gente vai tentar não falar do processo a quente aqui, quando a gente estiver falando do processo a frio, porque já tem muita coisa pra aprender pra não confundir ninguém. Então, é isso daí. Isso são as flores, tá? Questão das flores no topo. Você vê muitos americanos colocando flores no topo. Pessoal, dá um charme, dá. Aqui, o problema é o seguinte. A hora que você põe o seu sabonete pra curar, umidade do ar, às vezes o lugar onde você tá tem muita umidade. Vai pegar nessas flores e vai fazer o quê? Vai bolorar a sua flor. Aí, o seu sabonete vai ficar nojento, tá? Então, cuidado aí com a quantidade. Pode colocar, coloque, mas coloque pouquinho, sabe? Fazendo testes, porque tudo depende do seu ambiente também, tá? Onde que você mora, a temperatura de onde você mora. Eu, por exemplo, aqui em Liverpool, pra mim, é horrível estar fazendo esse tipo de coisa. Porque o clima aqui é muito úmido, chove todo dia. Então, é uma tristeza, tá? Aí, então, outra coisa que as pessoas gostam de colocar, e eu gosto também, é as sementes. 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 Veja que a semente não é um veneno, tá? Que não é pimenta de forma alguma, ou coisas que possam provocar alguma alergia nas pessoas, tá? Então, ao usar a semente, você tem que ter em conta o seguinte. Se essa semente, o propósito dela, se o propósito for dar uma esfoliadinha, vocês têm que concordar que ela tem que manter a forma dela. Muita gente pergunta se a semente de chia pode fazer. Não pode, porque se você colocar ela no sabonete, por exemplo, ela vai ficar gosmenta. Então, não vai cumprir o propósito dela no sabonete, que é esfoliar, tá? Então, como é que eu sei que semente que pode, que semente que não pode? Você vai colocar, fazer um teste, pegar um copo d'água e colocar a semente lá dentro. Se a semente inchar e ficar gosmenta, essa semente não dá pra colocar no sabonete. Se essa semente ficar lá dentro e, como se nada, ficar durinha, ficar normal lá dentro, essa semente dá pra poder colocar no sabonete. E a semente que eu geralmente coloco é a semente de papolha, aquela pretinha pequenininha, porque ela esfolia bem gentilmente, sabe? Ela não tira a sua pele fora. E ela dá esse efeito bem gostoso e ela reage bem com o sabonete. Ela não muda de cor, não faz nada assim engraçado, não faz gracinha nenhuma no sabonete. Então, é uma coisa muito boa pra estar colocando um aditivo bem bacana no sabonete, tá? Outras coisas, além das argilas, né? Que além de dar cor, dar propriedades, também as pessoas podem estar colocando, por exemplo, buchas. Tanto aquelas buchas marinhas, né? Quanto as vegetais. Bucha marinha, tem que ter o cuidado de quê? Lavar bem pra não vir areinha ou coisinha do mar junto. É a bucha vegetal. Você note que elas funcionam muito bem no sabonete glicerinado. No sabonete cold process, ela reage de uma outra maneira. Elas ficam muito duras, tá? E pra evitar isso, geralmente a pessoa coloca, por exemplo, em cada coisa, um pedaço de bucha assim, né? Um arquinho de bucha em cada coisa assim. E enfia que fica bem bacana. Mas, pra ela não ficar muito dura, você vai ter que cortar a sua bucha e depois você tem que colocar ela de molho numa água com um pouquinho de que boa, de um dia pro outro, e você vai e pega aquilo, põe pra secar bem sequinho. Aí você, depois que estiver bem sequinho, você pode estar colocando no seu sabonete, tá? Muita gente também gosta de colocar frutas no sabonete. Frutas, polpas de frutas, tudo isso pode ser colocado no sabonete. Casca de frutas, tudo. Por exemplo, caroço de frutas, enfim. Polpa de fruta, abacate, manga. Frutas como melancia, acerola, frutas com vitamina C, muitas de vitamina C. Cítricos como laranja, limão, essas coisas. Tem que ter cuidado, porque como vocês aprenderam na aula do PH, eles abaixam, cancelam muito a soda. Então, pode ser que o sabonete fique muito mole. Então, não é isso que a gente quer. Mas frutas como manga, banana, abacate, enfim, pode colocar, sim, no sabonete, tá? Eu vou estar ensinando os sabonetes desse jeito nesse curso. Então, sim, dá pra colocar. Frutas secas em cima, a gente vê muito, por exemplo, no YouTube, no Instagram, fotos de pessoas que, por exemplo, colocam laranjas, laranja desidratada no topo, assim, do sabonete. Então, tudo é muito bonito na internet, tudo é muito bonito nos Estados Unidos, tá? Porque, por exemplo, os Estados Unidos é um país gigantesco. Eu morei lá, mas, pronto, não vem ao caso, porque um estado não representa o país inteiro. Como é o caso do Brasil também e da maioria dos lugares. Que são países grandes, né? Países pequenos, como que eu moro, é diferente. Aqui é tudo, é água pura mesmo, enfim. Mas, voltando aqui, o assunto é que os Estados Unidos têm muito lugar que o clima é seco, tá? Não é úmido, eles têm clima seco. Mesmo o inverno sendo rigoroso, é um inverno seco. Então, é bom pra secar sabonete. Eles não têm tanto problema com a umidade. Aí, o que que acontece? Então, eles podem estar colocando uma coisa lá que não vai ter problema. E como o clima deles é muito frio, com exceção do verão, mas geralmente é muito frio, o que que acontece? Eles não têm tantos problemas com insetos baratas e aqueles bichinhos formigas, enfim. Então, por exemplo, se você colocar uma laranja desidratada num sabonete desse assim, você corre o risco de pôr o seu sabonete pra curar e você ter visitas lá, entendeu? No seu sabonete. Que visita, Viviane? É formiga, barata, enfim. Porque aquilo é um alimento, tá desidratado, mas é um alimento. Tá pro lado de fora pra ficar bonito. Então, assim, ele não... Ele tá lá exposto, né? Então, os bichinhos vêm comer e é complicado, tá? Outros aditivos, sal. Tanto sal marinho, como sal do Himalaia. E também pedra pom. Eles vendem ela ralada, dá pra dar uma esfoliada, fazer uns sabonetes legais com eles. Enfim, chás. Pode ser usado chá de muita coisa nos sabonetes, se tá substituindo a água pelo chá. Leites também, pode estar sendo usado, tanto os leites vegetais, quanto os leites de origem animal. Inclusive, leite materno. Já vi sabonete de leite materno, tá? É... O que mais pode ser usado? Lactado de sódio. Muita gente usa pra endurecer. É um aditivo. Muita gente usa pra endurecer o sabonete. Eu gosto de substituir por uma colherzinha de... Uma colher de sopa de... De sal de cozinha. Pra mim faz o mesmo efeito. Mas, é... Se você for usar o lactado de sódio, use 2%. Vai por mim. Geralmente, se diz na embalagem de 1 a 3%. 1% vai fazer nada na sua receita. 3% vai... Vai esparelar o seu sabonete. Tá? Esses são os testes que eu já fiz. E assim que é. Se você tem uma... Ou fez um teste diferente, coloca aí pra mim. A porcentagem de acordo com os óleos da receita. Não do peso total. Tá bem, gente? É... E é isso aí. Outra coisa que vocês podem estar usando é casca de laranja desidratada em pozinho. Casca de banana desidratada em pozinho. Tudo isso pode estar... Casca de semente de abacate em pó, pode estar colocando. Tudo isso é... Tudo isso é colocando nutrientes e qualidades e características pro seu sabonete. Então, há uma série de coisas que vocês podem estar fazendo. Deixe aí suas ideias e comentários aí pra gente, pra gente compartilhar e tudo. Agora, pra terminar, eu quero mostrar pra vocês algumas das coisas que eu tenho aqui. E também mostrar pra vocês como é que é feito... É... Como é que se mistura os aditivos. Tá bem? É... E é isso aí, pessoal. Obrigada. E vamos lá ver como é que é que eu tô fazendo isso. Tchau, tchau. Então, pessoal. Voltei aqui. Tenham paciência, tá? Que esse curso é um curso de saboaria bacana. Mas é... Mas é um curso caseiro. Eu sou eu tocando a festa aqui toda. Então, eu sozinho. Então, bora lá. Eu queria fazer algumas experiências pra vocês verem... É... Ter uma ideia mais ilustrativa de todo esse conteúdo que eu falei, tá? É... Geralmente, quando eu faço sabonete, mesmo pra vender... Eu... Pra ser honesta, eu não sigo todo esse padrão, tá? É... Muita coisa eu já vou fazendo assim mais na louca. Mas esse é o padrão pra quem tá começando principalmente. Principalmente usar pra evitar gastar material, tá? À toa. Quando você for misturar, por exemplo, você quer alguma semente, como eu disse no vídeo... Você tem que testar. Porque há várias sementes que você pode estar usando, tá? Quando você vai em casa de semente... Tem várias sementes que você pode estar usando. Mas tem várias que você não pode estar usando. Eu gosto dessa pampolha porque é uma que funciona e é de fácil acesso. Eu compro ela no supermercado porque muita gente come isso no cereal. Então, é uma coisa de fácil acesso. E também, a textura dela é muito boa. É um esfoliante bem levezinho, tá vendo? Não machuca a pele no sabonete. Então, um dos meus sabonetes favoritos é o de abacate com isso daqui. Porque então fica super hidratante, mas dá uma esfoliadinha assim. Então, é assim um morde-assopra bem gostoso na pele. Então, eu gosto muito disso. Mas tem gente que usa vários tipos de sementes. Inclusive, até coisas como casca de coco. Dá pra comprar, né? Tem lugares que vende casca de coco. Tem lugar que vende semente de morango. Sementinhas, entendeu? Essas sementinhas dão pra colocar no sabonete. Vocês têm que fazer esse teste. Por quê? Tem milhares de coisas que vocês podem colocar. E eu não tenho acesso a tudo, né? Pra falar assim, ah, eu já testei isso ou aquilo. Principalmente pra quem tá no Brasil que tem fruta de tudo que é jeito. Então, eu não consigo dizer, ah, isso funciona, isso não funciona. Não é má vontade. É porque eu uso que eu tenho acesso, né? Então, assim, o que você vai estar fazendo? Você vai pegar, simplesmente, você vai pegar a semente que você tiver. Colocar num copo. Água. E... Isso é água mesmo, viu, gente? Não é nada outra coisa, não. Água da torneira. Vai colocar um pouco de semente aí dentro. Olha. Pronto. Acabou. Mais nada. Aí, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou deixar isso aqui assim. E a gente vai fazer o resto do vídeo. No final do vídeo eu mostro pra vocês que elas vão ficar intactas. Não vão inchar, não vão dar problema nenhum. Então, assim, vai dar pra fazer o... Colocar no sabonete sem nenhum problema. Esse é o teste que você faz com as sementes, tá bem? As argilas sempre é mais fácil misturar em água. Mas também se mistura no óleo e se mistura na glicerina. Não vale a pena misturar a gila com antecedência, tá, gente? Porque ela mistura legal em outras coisas, tá? Não dá tanta dificuldade mexer. Porque a gila é como se fosse terra, né? Terra, barro. Barro mistura com água, mistura com tudo. Tem que ter paciência, às vezes, notando que a gila vai dar... Se você colocar muita, né? Como eu disse, vai dar uma esfoliada no sabonete. E, às vezes, você não quer esse efeito. Por exemplo, se tiver fazendo sabonete pro rosto, quer uma coisa mais suave. Então, se você quer uma coisa mais suave, não encha de a gila, tá? Porque, senão, vai esfoliar muito. Se você misturar ela na água da lixívia, ela vai ficar com a cor mais forte. Se você misturar no óleo, ela vai ficar com a cor mais fraca. Mas vai ficar bonito na mesma. Então, isso depende do que você quer. Se você misturar depois do traço, pode ser que ela não fique uniforme. Tá? Você vai ter que bater muito pra ficar uniforme. Mas você bate mais a sua massa engrossa. Então, você tem que ver o que é que você quer. Tá, pessoal? Coisas que eu disse que é muito difícil de misturar. Micas. Põe o antes ou o depois do traço. Você pode misturar a mica no óleo. Bater o óleo antes de colocar a lixívia na massa. Então, vai ficar uma cor só. Ou você pode estar separando. Tem gente que separa em várias vasilhinhas. Depois, vai colocando cores diferentes. Você pode estar fazendo assim. Quando você for fazer assim, é melhor que você tenha a sua mistura já misturada à parte. Então, como é que você vai estar misturando isso? Você vai estar misturando isso ou com glicerina ou com óleo. O óleo que eu uso é esse daqui. É o de semente de uva. Por quê? Porque é um óleo mais leve. Aí, você vai me perguntar assim. Mas, isso não vai estar adicionando no sobreengorduramento? Sim, vai estar adicionando no sobreengorduramento. Só que você não vai colocar muita mica. Você não vai colocar uma quantidade assim, horrorosa. Você vai colocar só para dar cor. Então, sendo assim, vai estar adicionando no sobreengorduramento. Mas, é uma quantidade muito mínima. Então, não precisa você estar mexendo na receita. Tá bem? Qual que é melhor? Colocar no óleo ou colocar na glicerina? Pessoal, se você também faz o sabonete glicerinado. E quer ter esse preparo para guardar. Eu aconselho você fazer com glicerina. Por quê? Porque depois você pode usar isso. Tanto no processo a frio. Quanto no processo a quente. Quanto no glicerinado. Se você está fazendo para o processo a quente e a frio somente. Já aconselho usar o óleo. Lembrando novamente. Que eu já falei isso no vídeo. Mas, lembrando novamente. Porque tem gente que dorme no vídeo. Que óleo de girassol. De canola. Esses de fritura. Não são muito aconselhados. Não. É por quê? Porque, por exemplo. Se você faz uma coisa dessa. Você pode deixar esse preparo pronto. Em temperatura ambiente. Por seis meses. Se você usar um óleo de má. Ah, sem luz solar. Se você... Uma gaveta qualquer. Enfim. Se você deixar isso com um óleo de cozinha. Ele vai rançar. Portanto, você não vai poder colocar na sua receita. Tá bem? Então, bora lá. As coisas mais difíceis que tem para misturar. É o carvão ativado. Mas, o carvão ativado. Eu não faço a mistura antecipada. Gente. Não. Para mim. Todos os testes que eu fiz. Não compensa. Tá? Porque é bagunça demais. Se você acha que compensa para você. Deixa aí no comentário para a gente. Como é que você faz. Tá? Porque muitas cabeças tem que ser melhor. O óxido de zinco. Esse eu já tenho tanto tempo que eu tenho. Eu tenho que estar assim complicado. Mas, olha. Ele tende a dar grumos. A empelotar. Tá vendo? Então, ele é complicado. Esse é custoso para poder colocar ele na receita. Tá bem? Muito custoso para colocar ele na receita. Então, você vai ter que misturar ele antes. Tá? Eu fazia até uma gambiarra antigamente. Com... Ó. Esse e o... Esse daqui. Olha. Eu que não tenho a coisa aqui para fazer gambiarra. Mas, eu vou ensinar para vocês uma gambiarra que eu fazia antigamente com isso. Tá? Antigamente. Quando eu fazia muito sabonete. Eu pegava esse titânio de dióxido. Dióxido de titânio. Colocava ele. A mesma quantidade de óleo. E a mesma quantidade de titânio. Né? E misturava ele. Bem. Batia ele. Bem batido. Colocava ele num vidro limpo. Colocava lá dentro. Uma daquelas bolinhas de metal. De pesada. Que vem bebida. Sabe? E deixava lá dentro. Porque depois. Quando eu ia usar. Eu só sacudia assim. E ele ficava bom. Essa é uma boa ideia. E funciona muito bem. Mas aqui. Hoje em dia. Eu não faço mais sabonete para vender. Então, eu não tenho necessidade de estar misturando tanto... Tanto... Dióxido de titânio. Então, não dá. Para mim não é necessário. Mas eu vou misturar aqui um pouquinho. Para vocês verem como é que eu faço. Olha. A mesma quantidade de dióxido. É a mesma quantidade de óleo. Ou de glicerina. Tá? Nesse caso aqui. Como eu não faço sabonete glicerinado. Por agora. Eu vou estar usando óleo mesmo. Então. É o seguinte. Para vocês verem. Isso é em tempo real. Viu gente? Não vou adiantar nada. Nem nada. Então pronto. Ó. Uma colher aqui. A colher está muito cheia. Compensa você fazer a medida de certo para isso. Porque isso não é um produto que você coloca muito no sabonete. Porque senão. Ele vai realçar. Os rios de glicerina. Vai ficar com aspecto. É. Craquelado. Então quando você for colocar isso. Já misturado. No seu sabonete. Você vai colocando de colherzinha. Colherzinha. Não vai colocando a olho por cento. Igual. Tem gente. Que começa com o V. E termina com o E. Faz. Tá? Não faz isso não. Porque a chance de ficar feio é muito grande. Tá? Então aqui eu estou colocando. Olha. Duas colheres. Essa é a colher de sopa. Quando você for colocar na sua receita. É muito menos. Tá? E aqui. Eu vou estar misturando para vocês. Olha. Para você ver como é que isso é uma alandança. Ó. Aqui tem isso daqui. E eu vou estar colocando aqui para vocês o... O coiso. Esse coiso estava guardado. De um jeito. Olha. Coloquei duas então. Duas. Tá? Medida certinha. Mas para aqui para não dar. Então. Isso sendo assim. Se você não tiver essa coisinha. Porque também em anos que eu não tive. Ó. Você mexe primeiro. O máximo que você puder. Ó. Ó. Tá vendo? Fica assim. Tá vendo que ele está empelotado. Você coloca ele assim no seu sabonete. Vai dar problema. Vai ficar partes do seu sabonete. Com isso daí sobrando. Tá? Então. Você tem que fazer o que? Você tem que bater isso bem batido. Tá? Isso tem que ficar uma coisa bem batida. Então. Então. Coisa feita na chineta. Coisa feita na chineta. É. Não é. Nem moleza não. 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 Não está batendo. Mas pronto. Enfim. Você vai bater isso. Tá? E depois que você bater isso. Fica bem misturado. A minha pilha aqui deve estar ruim. Vou dar uma pausa. Falei que não ia dar pausa. Mas não dá. Não espera. Vocês entenderam, né? Vai bater isso. Vai bater isso. Até que bateu. É que a massa tá pesada pro negocinho bater. É isso. Entendi. Tô aqui falando do povo. Então é o seguinte. Você vai bater isso. Bem batido. Bem batido. Bem batido. Bem batido. Entendeu? E vai guardar isso. Se você quiser guardar. Ou então você já pode usar assim. Mas por exemplo. Essa quantidade que eu fiz aqui. É absurda de muito. Entendeu? Então. Você vai estar usando pra sua receita. De um quilo de sabonete. Assim. Uma colher disso daqui. O máximo duas. Entendeu? Como eu usei duas de cada. Então a metade disso daqui você vai estar usando. Uma receita com a forma desse tamanho aqui. Tá? Se eu usar mais corre o risco que vai ficar feio o seu sabonete. Quem usa esse tipo de coisa no sabonete é que quer que fique bonito. Porque isso é uma frescura danada. Nem precisava dessa frescura no sabonete natural. Tá só adicionando coisa. Eu não sou bom de adicionar coisa no sabonete não. Porque eu acho que... Que não é preciso. Mas tem gente que gosta de coisa mais bonita. Então. Como isso é um curso completo. Eu tô te ensinando como é que faz. Então você vai deixar ele bem assim. Tá bem? Ele tá agora. Já perdeu os grumos. Quando você for usar. Você dá mais umas remexidas aqui. Pra ficar bem lisinho. Tá? Pra não estragar a sua massa. Quantidade. Eu já falei como é que é. Quando eu estiver fazendo também o sabonete. Vocês vão ver a quantidade que eu vou estar usando pra cada coisa. E pronto. Agora onde que eu coloco essa meleca. Vamos ver aqui. Aí você vai fazer o que? Agora. Você vai colocar a data nisso. Nisso. Tá? Isso é uma preparação pra outro sabonete. Espera aí que eu vou pegar a etiqueta. Voltei. Então aqui. Eu vou colocar aqui. O que eu tenho aqui dentro. Que é o... É o titânio. Né? E aí eu vou colocar aqui. É... Eu gosto de colocar com o que? Que eu misturei. Eu misturei com óleo. Tá? Só pra na hora não fazer a doida. A quantidade eu não coloco não. Porque eu sei que eu medi usando o padrão correto. Não fui a óleo por cento nem nada. A data de hoje. Que é dia 25 de maio. E quando é que eu posso usar isso? 25, 5, 11. Vou poder usar isso até dia 25 de novembro. Tá? Seis meses depois. Acho que vocês apontam certo. Então... Vou tá colocando isso daqui. E vou tá guardando isso num... Num lugar... Num gaveta qualquer. Onde não tenha luz solar. E isso vai... Tá bom. Isso, como eu usei óleo. Ele só vai tá podendo ser usado para... Cold and hot process. Tá bem? Mais nada. Outra coisa. Micas. Micas, micas, micas. Com o que que eu misturo a mica? Mesma coisa. Os óxidos... É... E as micas se misturam com a mesma coisa. Óleo. Tá? Óleo ou glicerina. Como eu misturei um com... Com óleo. Eu vou tá misturando esse agora com glicerina. Pra vocês verem como é que fica. Tá? A quantidade para micas... Geralmente é... Um terço de copo. Aí que eu tô um copo. Essas coisinhas assim, gente... É frescura. Mas vale a pena ter se você for fazer pra vender. Tá? Então eu vou tá misturando um terço de copo. Que é esse daqui. Por... Colher de... De sopa. De... Não de sopa. Colher de... Ah! Aqui eu tenho... Por colher de... Chá. De mica, tá? Então... Como eu disse pra vocês... A mica é um produto... Mais ou menos natural. Né? Por quê? A mica em si é natural porque são minerais. Lá das rochas. No entanto... As cores que são colocadas na mica... São cores artificiais. Por isso que... As micas que a gente compra... Às vezes a gente compra de um fornecedor... A mica é muito boa. Tem a cor muito boa e... E fica boa. E às vezes a gente compra... De alguns outros fornecedores... E não é tão boa. Na verdade... É mais ou menos... Não parece que não colocou nada. Então... O que você vai tá fazendo aqui? E observem que os potinhos de mica... Também não são muito generosos, não. Eles são bem pequenininhos, né? Então... Opa! Misturei aqui uma coisa que eu não gostei. Fiz uma bagunça danada. Você vai tá pegando a mica. Eu comprei mais pra esse curso... Mas ainda não chegou. Então... Essa é a que eu tenho. Não vou falar nome de fornecedor, não. Porque... Porque... Gerei muito confusão... Com outro canal. Com isso. Ok. Estamos aqui com a mica. Né? Adoro essa cor. Essa é uma cor de... De ouro. Que eu gosto muito, olha. Primeiro você mistura com pauzinho. Olha que cor maravilhosa. Tá? Você mistura ela com pauzinho. Porque se você for misturar direto... Com uma coisa de bater... Ela vai... Dar problema. Na realidade, eu nem vou misturar nada com coisa de bater, não. Porque... É... Não é tão difícil de misturar quanto o outro. Mas olha que bonito. Sendo isso com glicerina, gente... Isso pode ser usado no sabonete glicerinado, tá? E aí, você vai colocando a medida... É... Que você achar aí pra sua coisa. Olha que lindo que isso fica. Muito, muito lindo. É assim que se mistura a mica. Ah, Viviane, mas eu posso colocar direto no sabonete? Gente, pode. Pode. Você pode fazer o que você quiser. Só que o que vai acontecer? Partes... Isso pode empelotar? E partes do seu sabonete ficar uma cor... Partes ficar outra. Não fica uniforme, tá? E como esse curso... A intenção desse curso... Não é só pra ensinar pessoas a fazer sabonete em casa... Como no outro canal. Era mais voltado a pessoas que querem fazer em casa, né? Esse é mais voltado à comercialização. Então, se você vai vender... O seu negócio tem que dar certo toda vez que você fizer. Você tem que saber o porquê das coisas, né? Então, esse é o porquê. Tá aí, ó. É assim que faz. Aí, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o outro. Você vai colocar uma data aí... Porque você não vai usar esse mundo de... De material agora, né? Eu sei que você faça muito sabonete uma vez. Mas, no caso aqui... Eu só tô fazendo pra esse curso. Então... É... Não é preciso. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você não precisa ter etiquetinha chique lá... Comprar essas coisas tudo, não. Isso daqui, por acaso, eu tenho... Porque isso era... Eu faço muito doce aqui em casa. E eu... Aí, eu tenho umas manias, assim... Coisa... É... Eu tenho o estômago muito sensível. Eu como pra caramba. Então, eu gosto de organizar isso daí... Na geladeira, pra ninguém comer nada velho aqui. Aqui em casa. Então, isso é o que eu tenho aqui dentro. Vou colocar aqui pra vocês ver. Eu tenho mica... Na glicerina. Né? As quantidades eu não preciso colocar... Porque eu medi isso direito... Coloquei a porção certa. O que que eu vou colocar agora? Eu fiz no dia 25 de maio. E vou usar até o dia 25 de novembro. Tá? Passou o 25 de novembro. Posso usar? Então, né? É... Poder... Poder? Pode. Mas você corre o risco... De rançar o seu sabonete. Então... É... Você pode fazer testes, né? Que às vezes ainda tá funcionando. É igual comer comida enlatada. Às vezes a comida já passou da validade. Você pode comer? Pode. Eu como. Mas... Tem gente que come e passa mal. Então... É... É o que você vai arriscar ou não. Tá? É... Deixa eu ver o que mais. Tá. Vou misturar aqui também. Já que eu já tô aqui. Eu vou misturar aqui pra vocês esse... Esse... Essa agila. Pra vocês verem do que que eu tô falando. Tá? É... Essa agila eu vou ter que jogar ela fora. Porque... Porque, enfim. Digamos que isso seja água com a lixiva. Tá? Ou água qualquer. Eu misturo na água da lixiva porque... Pra não dar confusão depois... De colocar mais água na receita. Olha... Tá vendo? Como é que é fácil isso? Coloco lá e já fica pronto. Acabou. Tá? Não tem mistério nenhum. É... A quantidade você usa de acordo com o que eu ensinei já na parte teórica de tudo. E pronto. Não tem mistério. É... Se eu for misturar no óleo antes de bater a lixiva... Vou misturar isso daqui também. Essa vai ser um pouquinho só porque eu não tô querendo estragar o material. Eu vou fazer isso a olho por cento. Por que a olho por cento? Porque o que eu preciso saber aqui é qual que é a quantidade de... 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 De agila que eu preciso pra minha receita total. Então, eu vou... Antes de misturar os... Antes de misturar a lixiva no óleo, né? Eu vou colocar... Antes de misturar a lixiva no óleo... Eu vou colocar a minha... Minha coisa, que é uma opção. Tá? Olha. Aí você bate com a varinha mágica antes de misturar a lixiva no óleo pra virar sabonete. Tá? Olha. Você vai batendo com a varinha mágica. Observem... Que dá pra fazer? Dá. Mas o outro é muito mais fácil. Porque essa daqui, ó. Tá vendo que dá pelotinhas. É mais difícil de fazer. Mas... Mas batendo... Porque lembra que isso vai ser antes de colocar a lixiva. Então, isso daqui ainda não é sabonete. Então, você pode bater à vontade, ó. Aí você vai batendo lá com a sua varinha mágica. Ele vai se desfazer e vai virar um óleo já com o barco, sabe? Mas você ainda corre o risco de uma pontinha ou outra ficar com carocinhos, né? Então, vemos aí que é muito mais fácil colocar na água da lixiva e depois misturar isso tudo. Mas olha, dá pra fazer, tá? Agora, se você for misturar isso depois do traço, porque você quer que cada pedaço do seu sabonete tenha uma argila diferente, uma cor diferente, aí sim, meus amigos. Vocês vão ter que pegar um pouco desse óleo que você vai usar pra fazer o sabonete, separar ele e fazer isso daqui e depois misturar essa parte aqui na parte que você quer de... Que fique essa cor que tenha essa propriedade, tá bem? É assim que se faz. Então, essa parte aqui que tá com coisa, eu vou guardar ela que eu vou utilizar. Mas a outra não, tá? Então, é isso aí. Deixa eu pra terminar. Minha bateria tá acabando, eu não sei se deu uma escurecida no vídeo. Pra terminar, eu só vou mostrar pra vocês aqui. E assim, eu vou tá pegando com a mão mesmo, olha. Veja que... Olha, não sei se dá pra ver, porque agora eu vi que a minha bateria já não tá boa. Mas veja que a semente está intacta. Não se desfez. Não se desfez, assim que é ótima pro sabonete. Olha, veja que eu aperto ela. Tá vendo? Eu aperto e ainda assim a semente está ótima. E aí E aí E aí